Lindo dia em Unamá, segundo distrito de Cabo Frio. Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos nós para mais um dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Lindo dia de verão, 30 de janeiro de 2019. Do meu lado esquerdo aqui, é o condomínio Luganville 2. Aqui nessa rua, da rodovia, a principal, da rodovia para cá, chamada Rua das Pacas, isso aqui. Essa é a principal via que dá acesso a 7 condomínios aqui dentro. Do meu lado direito, é o Luganville 3. Aqui, a portaria do lado esquerdo, do Luganville 2, portaria do lado direito, do Luganville 3. Do meu lado direito, é o Luganville 3, portaria do lado esquerdo, do Luganville 3, portaria do lado esquerdo, do Luganville 3, portaria do lado esquerdo, do Luganville 3. Essa aqui já é o condomínio Luganville 1, a minha esquerda, e Luganville 4, a minha direita. Novas lojinhas aqui na frente. Isso aqui, olha, deixa o comerciozinho aumentando aqui aos poucos. Isso aqui há 7 anos atrás, era um barreiro, era quase um deserto. Coisa de 7 anos atrás. A tendência é crescer e desenvolver mais ainda. Do meu lado esquerdo, aqui, a portaria e o condomínio Gravatar 1. Do meu lado direito, o condomínio Gravatar 2. A portaria fica logo depois daquele carro vermelho lá na frente. Lindo dia em Unamá, região dos lagos. Isso aí, gente. Aqui, à minha direita, é o Gravatar 2. E essa rua, para passar pela reserva Amigo Leão Dourado, lá na frente. Só que eu não vou passar a reserva não, vou parar antes. Essa rua vai dar acesso à rodovia Amaral Peixoto. A principal via que liga a região dos lagos ao Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Isso aí, gente. Show de bola. Valeu.